Música Livro de Jó, capítulo 42, o verso é o 2 E diz assim ó Bem sei eu que tudo podes E que nenhum dos teus propósitos Pode ser impedido Repete comigo, ô glória, repete comigo Bem sei eu Que o meu Deus Tudo pode E nenhum dos teus propósitos Pode ser impedido Assente adorando a Deus Aleluia Ah Quando nós começamos A olhar Para esta palavra Porque eu não quero Adentrar na história de Jó Mas eu quero entrar a respeito De um propósito de Deus Na vida de quem escolheu Para ser como frecha Talvez você diga assim Ser frecha É só para quem está em altares Não, ser frecha É para aqueles que estão vivendo o propósito E a direção que Deus colocou na sua vida Talvez Deus colocou você como frecha Talvez Deus colocou você como frecha dentro da sua casa Cuidando da sua família Do seu filho Deus te colocou como frecha na empresa onde você está Não, Deus tem lugares específicos Para que nós venhamos fazer a diferença E o propósito dele Venha reinar sobre a minha vida E sobre a tua vida Para Deus não existe frecha maior E nem frecha menor O que existe na mão de Deus São frechas polidas Prontos para executar Aquilo que Ele designou Para cada uma das nossas vidas Eu fui Durante muito tempo da minha vida Até mais do que na presença de Deus Porque eu tenho mais tempo de não crente do que crente Eu fui muito tempo Uma frecha deformada Na mão do inimigo Eu fui durante muito tempo Na minha cidade Na minha geração Na minha família Uma frecha Sem forma Não na mão do valente Mas na mão daquele que Aonde Ele entra Ele já entra com a convicção De que Ele será derrotado Eu já estou profetizando para a tua casa O inimigo pode até lutar contra você Mas ele já tem a certeza Que Ele é derrotado Que Ele é derrotado Não Eu estou garantindo Eu estou profetizando para você Nessa noite O inimigo pode até vir por um caminho Mas o dono O nosso dono Ele diz assim Ele é um derrotado Aleluia Aleluia O nosso inimigo é derrotado Durante Durante A minha infância Eu não tive A felicidade A alegria De ser polida Porque ser polido dói Ser polido arranca de nós Lágrimas E dores Inesperadas Eu não tive essa oportunidade Eu tive dias desses Participando De um pode Pode alguma coisa Pode podcast Pode alguma coisa Eu tive participando Desse daí Eu não sei porque o povo Não põe coisa brasileira Não é tão fácil De um podcast E a moça falou assim para mim Quem O que a senhora pensava Quando estava lá E eu fiquei olhando Para o rosto dela E disse Eu não pensava nada Porque quando nós estamos Na mão do inimigo Nós estamos tão cauterizados Que nós não pensamos nada Quando nós estamos Sem direção Sem estar polido Nós fazemos tantas coisas erradas Que nós não pensamos Que estamos prejudicando A nós mesmos Porque quando nós estamos Prejudicando outras pessoas Nós estamos primeiro Prejudicando nós mesmos Porque essa lei Do retorno É para todos nós Sejamos cristão ou não A lei do retorno É para todos nós É por isso que eu digo Que muitas das vezes Eu recebo pedradas Mas eu continuo Mandando oração Mandando beijo Graça Oração Porque cada um Oferece o que tem Diga para o teu irmão Cada um oferece o que Tem Ah Algumas pessoas Até dizem assim Ai pastora A senhora é boba A pessoa está falando mal De você Está querendo colocar Seu nome na lama Está tirando o sarro Da internet E a senhora está abençoando Eu falei Porque cada um Oferece o que Tem Você precisa oferecer O que você tem E o que nós temos São coisas boas Então tudo aquilo Que eu vivi de ruim Na mão do inimigo Eu posso dizer Com seriedade E com fé Que Deus Pega a maldição E transforma em benção Se eu fosse você Eu já dava um glória Deus está dizendo Eu estou pegando Maldição E estou transformando Em benção Não aquilo Que satanás achava Que ia ser Facaço Que ia ser vergonha Que ia ser Medo Deus está dizendo Pois eu peguei Essa maldição E transformei em benção Eu nasci em uma família Se pode dizer família Uma família destruída Porque família não é 4, 4, 5, 6, 10 Morando dentro da nossa casa Isso não é família Nós temos um adagio Eu e a Marina Que nós dissemos assim Parente Até pernilongo é Porque ele também tem Nosso sangue Não O senhor deve Pernilongo cola lá Enquanto ele não Então Parente até pernilongo é Difícil é ser família Hoje eu posso dizer Eu tenho família Porque você 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 faz parte Da minha família Nós somos Uma única família Então aí Por isso que eu chego Eu abraço Eu beijo Eu aperto Porque quando eu olho Para um Eu falo Ali está meu irmão Ali está a minha família É aqui que eu encontro Eu não sabia o que era família Eu tinha uma residência Onde tinha pai E uma mãe Um casal Que Não se entendiam Uma casa Onde não tem O entendimento Onde falta O diálogo É o pior lugar Para alguém viver Não Na sua casa Pode faltar comida Pode faltar luz Pode faltar água Não pode faltar Deus Porque Deus Traz diálogo Deus traz calmaria Nessa casa Não existia Deus E por não existir Deus Nós éramos pessoas Desescrulturadas Meu pai Alcoólatra Um homem Praticante De violência Doméstica Eu não sei Quantas mulheres Aqui Que já foram Feridas Por quem Ela amava Ou até ama Eu não sei Quantas mulheres Eu não sei O que dói mais Eu não sei Se dói mais Levar Palavras Ofensivas Ou se apanhar Literalmente De cinta Mas a palavra A gente guarda Mais Quantas mulheres Que não apanham No físico Mas são mutiladas Na mente Você não pode Você não é Você é gorda Você é feia Ei querido Você é imagem E semelhança De Jesus Cristo Não, não Pode falar Não, eu estou dizendo Isso para homem E para mulher Nessa noite As pessoas Podem até olhar Para você Do lado de fora Mas enquanto Eu estou olhando Para você Deus está dizendo Eles são a minha imagem E a minha imagem É perfeita Ela é prena Ela é absoluta Aquela casa Embora morasse Três pessoas Que eu posso dar O nome de pai De mãe E de filha Embora morasse Três pessoas Não eram família Eram parentes Moravam debaixo Do mesmo teto Eu não posso Como criança Que eu era Eu não posso Embora eu tenha Marcas Na mente Na memória Eu não tenho dores A respeito Da vida Do meu pai Não tenho Se eu falar Se eu falar Para você assim Ah, eu tenho mágoa Eu tive mágoa Precisei passar Em terapeuta Libertação Em relação Paternidade Não Não precisei Eu Quando eu olho O pai O pai Eu olho um pai Amoroso Eu olho o pai Que me coloca Nos pés E me ensina A dançar Eu olho o pai Que trazia Maria Mole Que era um dos meus Doces preferidos Na época Eu olho um pai Que chegava Bêbado Mas Ele descontava O fracasso Dele como homem Na minha mãe Mas em mim Como filha Não Eu quero deixar Uma lição Obrigado Meu amor Eu quero deixar Uma lição Para você Que é o homem Da casa Para você Que Deus Deu uma responsabilidade De trazer um norte Para dentro Do seu lar Não desconte Os seus traumas Os seus fracassos Na sua família As suas dores Tem um Deus Que ele escuta A sua lágrima A palavra de Deus Ela é clara Ele limpa Dos olhos Olha Não Ele não espera Cair no chão Ele não espera Nem cair Do nosso rosto A palavra diz Eu teu Deus Eu limpo Dos olhos Toda a sua Lágrima Ei Nessa noite Deus está curando Frustração de homens Curando frustrações De sacerdotes Do lar Dizendo Não Não adianta gritar Não adianta bater Não adianta ir para o carro Ficar com a porta fechada Dizendo Eu não vou falar Com ninguém Hoje eu vim Para tratar de vocês Sacerdote da casa Eu estou limpando Dos teus olhos Toda a lágrima Meu pai Para não saber viver Com as adversidades Da vida Ele se refugiou Se escondeu Na bebida E a bebida Levou meu pai A um fracasso Os vícios Seja quais forem-se Ele só tem um caminho Tentando Tentando-se Levá-lo A fracasso É só esse caminho Meu pai Ele é Foi Tão privilegiado Que embora ele fosse Um homem fracassado Dentro da casa Ele era um escolhido No céu Talvez você tenha Alguém fracassado Lá na sua casa Você está dizendo Esse Tem futuro Não Esse é ladrão Esse é nóia Esse é isso Isso é aquilo Tantos adjetivos Nós damos E Deus está dizendo Você está vendo isso Mas eu estou vendo Esse Colhido Não somos nós Que escolhemos É Deus Quem decide Meu pai Foi tão especial Que ele não teve tempo De ser polido Porque não é todo mundo Que suporta o processo De ser polido Meu pai Ele faleceu Com 37 anos de idade Alcoólatra Violento Mente Só pode ser fora Da casinha Hoje eu falo Meu pai Que é problema mental Porque nós éramos Pobre Pobre Não Eu estou risada também Nós éramos Pobre 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 Ele não fornecia Nenhum conforto Para nós Nenhum A minha mãe Embora minha mãe Tivesse uma personalidade Brava Minha mãe Eu tenho muito A minha mãe Sabe essa mulher Mulher Pavio curto Que responde rápido E ama rápido Eu sou assim Respondo rápido E amo rápido Minha mãe era assim Ela respondia rápido E amava rápido Fala Fala Sem pensar Eu falo Para Deus Dá uma segurada Na minha língua Me ajuda aí Eu peço Quem confessa Vai deixando Vai sendo perdoado Então eu vou confessando E vou deixando Não sou de falar A palavra Não sou de tratar Ninguém mal Mas às vezes Uma palavra torpe Rápida Chega de uma forma Ofensiva No coração De alguém Então eu falo Para Deus Me ajuda nisso O meu pai Ele não tinha Qualificação Nenhuma Como ser humano E eu falo Que ele tinha Problema mental Porque ele não Fornecia Nenhum conforto Para nós Eu e minha mãe E quando E quando alguém Vinha para nos ajudar Quantas famílias De bens Aquisitivos Que chegavam ali Com o Restodonteiro Do domingo Sabe aquelas Festas Casamentos Que tem aquelas Comidas gostosas E sobra Então vamos levar Na casa dos favelados Vamos levar Na casa dos pobres E aí levava Na minha casa Meu pai evacuava Na comida Gente Nossa Eu lembro Que uma vez Chegou Salpicão Ai que delícia Eu fui comer Depois de adulto Eu não sabia o que era Mas eu lembro Salpicão Cheio de fezes Meu pai Sentou Sujou tudo ali Como que ele disse Vocês não vão comer Eu não sabia O que era salpicão Eu fui aprender Depois de adulto Então eu falo Não é porque meu pai Era mal Estava faltando Jesus dentro dele Quando falta Jesus dentro de nós Falta amor Falta caráter Falta amizade Falta providência Falta empatia Falta inclusão Não Talvez você está dizendo Não pastora Não, não é isso É que eu sou nervoso Eu sou bravo Não, é porque está faltando Jesus dentro de você Porque quando você tem Jesus Você engole cada sapo E você fala Vou tomar uma água Vou fingir que não é comigo Porque o que eu tenho É Jesus dentro Se você não engoliu Nenhum sapo É porque você não está sendo polido Meu pai Nós é Minha mãe Ela começou a frequentar Um terreiro espírita Para tentar achar Uma libertação Para a vida do meu pai Eu quero deixar uma palavra Para você Só Jesus liberta Não, não é praca de igreja Não é pastora Não é apóstolo É só Jesus Que liberta Pastora Por que você está dizendo Porque as vezes As pessoas chegam Acorrentadas E nos pressiona Dizendo Ora Jejua Sobe e monte Eu preciso que meu marido Seja liberto Eu não tenho a libertação Eu tenho a fé Para orar com você Porque é só Jesus Jesus Quem liberta Não coloca a sua fé E a sua esperança Em pessoas humanas Coloca a sua fé Inteiramente Em Jesus Pois só ele Pode mudar a sua história O meu pai Embora fosse esse homem Mal De caráter torpe Ele teve o privilégio De ter um encontro Com Jesus Eu disse que ele Não teve tempo De ser polido Porque meu pai Ele entregou a vida Para Jesus Numa quarta-feira À noite E na mesma noite Jesus levou ele Jesus disse Para o meu pai Eu vou te preparar Um lugar E o meu pai Dormiu E não acordou Isso aí é uma palavra De esperança Para a tua vida Porque talvez Você está olhando Para alguém E está dizendo Não vai dar tempo Deus Ele está indo Por caminho Tão horrível Ele está indo Por lugar De tantas dores Ela está indo Por tantos lugares Perdido E Deus está falando Vai dar tempo sim Porque se eu fiz A promessa Eu sou suficiente Para cumprir A promessa Vai dar tempo sim Quando meu pai morre Estava ruim com ele Ficou pior sem ele Aí minha mãe Uma mulher Brava Uma mãe Nem ausente Nem presente Meio termo Em cima Em cima do muro Ora era aquela Mãezona Que protegia demais E ora Devido aos vícios Bebidas Fracassos Desgostos Da vida Abandonava demais Eu uma menina Eu uma menina E a mãe Eu falava Eu falava Cada palavrão Ele não consegue Segurar É polido É polido por Deus Não é possível Que você veio aqui Para passar calor Por favor Ah não é possível Você veio aqui Só para você Falar Está lotado Não dá nem Para se mexer Não Então não Não Você veio aqui Para ser polido A minha mãe Ela é uma mulher brava Uma mãe brava Mas relapsa Alcoólatra Inconsequente Irresponsável Mas mãe Mãe Uma mãe Que Eu vou contar Algumas coisas Aqui hoje Que Vocês não tem noção Eu tive a mãe Eu tive a mãe A minha mãe Quando meu pai Morre Ela se apega Ao espiritismo E eu como menina Eu estou sendo Liciada No banheiro De um mercado Por um homem Dos seus 60 62 anos Eu tinha 8 anos De idade Eu vejo Eu chegando No mercado E esse homem Muito sutil Muito carinhoso Muito amigo Muito recíproco Me abraçava Dava umas encostadas Diferente Foi conquistando A minha confiança Eu fui dando liberdade Com 8 anos Sem entender O que estava acontecendo Comigo Porque hoje Você olha Para uma criança De 8 anos Ele liga E desliga O celular Você olha Para uma criança De 8 anos Ele ensina A gente mexer No controle Da televisão Eu com 8 anos O que eu sabia Era matar piorio É o que eu tenho Na minha cabeça As crianças Hoje nem piorio tem Já viu isso? Sumiu Sumiu tudo Nem piorio tem Eu falo Gente, que dê Tem hora que eu sento Que caçava Minha neta Lá não tem Eu falo Eu era tão piorio Vivia com piorio Vivia com trança É diferente Então você vai falar Mas com 8 anos O homem fez tudo isso Para você No banheiro Você não contou Para ninguém Porque eu não tinha A mesma esperitice Que uma criança De 8 anos Tem agora Eu não tinha A mesma sabedoria Mas não sentou Brincava de boneca De espiga de milho Porque eu não tinha boneca Pegava espiga de milho Eu sou do interior De boituvo Lá As maiores plantações São de cana De milho Minha brincadeira Era isso Pegava fiapo De cana Cabelo De milho Fazer boneca Quando chega um homem Eu já não tinha A figura paterna Eu quero dizer Poxa vida Agora Deus pegou Pesado em mim Mas eu vou falar Eu quero dizer para você Que talvez passou Por algum relacionamento O homem Homem Que passou por algum relacionamento E teve filhos E agora você pode até Estar vivendo uma outra história Você pode até Estar vivendo uma outra Até já estar tendo Uma outra família Quero dizer até Para a esposa desse homem Não existem filhos Permita Que esse homem Seja pai Permita que esse homem Seja pai Não existe Não tem mulher Que casa com um homem Sabendo que ele tem filho E fala Não, você não vai ver mais Você não vai dar pensão mais Ei, não Para com isso Não seja causadora De feridas Do coração De crianças Você sabia Que ele tinha esses filhos Agora Libera ele Para ele ser pai É, não É para aplaudir Jesus mesmo Porque Deus Deu esse alinhamento agora Está na hora De você liberar Para ele ser pai Ai, mas eu tenho ciúme Não, para com isso Libera ele para ser pai Força a barra Não, eu tenho ciúme dela Não, você não confia em você? Você não confia na sua capacidade Como mulher? Libera ele para ser pai Não, você vai buscar seus filhos Seus filhos vão sentar na mesa Aqui com os nossos filhos Ele fala Não, libera Não deixa a criança crescer ferida Com ausência de paternidade Você é uma mulher sarada Uma mulher polida Você é frecha Ei, querido Está na hora de você Ensinar o seu marido A ser pai Não, não adianta Aposar de crente Ah, eu sou pastor Mas você não tem o passado? Agora carrega o seu passado Pastora, mas a Bíblia diz Que esqueça as coisas Que para trás ficaram Responsabilidade Tem pensão Não bem que não Acho que com 150 reais Alguém cria criança Não, não cria 150 reais Hoje não compra nem o tênis Para criança usar Que no meu tempo Ainda tinha que chutar Ainda dava para Fazer alguma coisa E também não é só o dinheiro A presença Olha, eu nunca Mexi nessa ferida E hoje eu estou aqui Falando e sentindo Saudade Meu pai estava morto E eu fui mãe solteira Eu falo que eu tive O privilégio de passar Todas as etapas Na casa de Deus Eu cheguei Mãe solteira Na casa de Deus O pai do meu filho Nunca assumiu O meu filho Ele registrou E acabou Será que fica feio Eu falar Porque vai que ele é Meu seguidor, né Pastor Cuida de igrejas De pessoas Tem filhos lindos Que eu vejo Pelo Instagram Que o meu filho Poderia estar inserido lá Mas ele nunca olhou No rosto do meu filho E aí quando eu pergunto Para ele Ele diz assim A minha esposa Tem ciúmes dela Não Não achei palavra Para colocar Nessa pregação Vou deixar Para um outro tempo Larga a mão De ser imatura Se ele está com você Porque ele escolheu você Então dá pelo menos A liberdade dele ser pai Dá a liberdade De ele curtir o seu filho Eu cresci Sem meu pai Um homem De 62 anos Tendo Intimidades Eu usando essa palavra Os adultos vão entender Tendo intimidades Comigo E não foi um mês Não foi um ano Foi dos meus Oito anos Até uns Doze anos de idade Misericórdia Meu Deus Sequelas que Eu trouxe Depois Para o meu casamento Dores De não saber Receber amor De saber Dar prazer E não sentir prazer Porque a mulher Quando ela é estupada Ela é ferida Talvez Homem Você está dizendo Essa mulher é fria Essa mulher é isso Aquilo não Talvez ela é ferida Você tem que Fazer ela florescer de novo Cuidar dela de novo Meu Deus Acho que eu vou começar A pregar para casais Tá vendo aqui De Deus Meu Deus Tá ficando difícil Para mim aqui Deus está me levando Para uns caminhos aqui Bom A gente não corre Porque a gente é mulher de Deus Uma mulher Uma menina Sendo Esculpada Ia Eu ia até lá Ele não precisava Até a minha casa Eu ia até esse mercado Por que eu ia até lá Porque cada vez Que eu pegava Que eu colocava na boca Ou vice-versa Eu tinha uma recompensa E o que era recompensa? Comida Comida Um pão Um bife Recompensa Minha mãe Minha mãe Minha mãe nunca Perguntou Para mim Da onde veio Essa carne Da onde veio Esse pão Da onde veio Esse refrigerante Mas eu tinha oportunidade Eu ia lá Pegava e deixava pegar Colocava a boca E deixava colocar a boca também E botava com a minha carninha Dois bifinhos Porque o diabo Ele põe a gente A preço de zero Só Deus nos amou De tal maneira Que nos comprou Com preço impagável Uma moeda Que não tem troco Foi as gotas De sangue Que Jesus Cristo Derramou Na cruz Do Calvário Ei Você não tem preço Você tem valor Você foi comprado Por um valor impagável Com gotas De sangue De Jesus Cristo Que foi derramado Na cruz Do Calvário Eu queria que você Ficasse de pé Na minha visão Você está de camisa Diz Você acabou de constar o nariz Relevando-se Relevai Que chou Aliviando-se Que núbia De si Refaz Quando eu prego Eu prego De superação E quando eu estou olhando Para você Deus me diz O nome dele é isso Superação Relevando Rechou Delirifobia De qui Você sabe o que é dor Você sabe o que é abandono Você sabe o que é trauma Mas você superou E hoje eu vejo A responsabilidade De você carregando pessoas E dizendo Vamos Porque você pode Você aguenta Você suporta Relevando-se Eu vejo o próprio eterno Te dando asas Ele está dizendo Ele está dizendo Tu orou e disse Senhor eu queria ter uma situação financeira melhor Porque eu preciso acolher mais Eu preciso fazer mais E Deus está dizendo Eu ouvi a tua oração Ela amassou Deus começa a levantar um exército De pessoas Para ajudá-la A conduzir esse chamado Diz o Senhor Ei Continua nessa linha de superação Continua levantando outras pessoas Porque eu teu Deus Te tomo pela mão E te sustento Diz o Senhor A cada exercício aí Apláude 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 Ao Senhor Apláude Apláude Superação Apláude 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 Deus te chamou Para superar Apláude Apláude Eu fico Tem louvores Estou falando mal Não estou falando mal De ninguém Até porque Eu gosto de falar Muito de Deus Gosto de falar Pouco de mim E nada dos outros Já vi que tem gente Que me segue Mas eu Tem alguns louvores Que me intrigam E Eu vou falar De alguns aqui Vou usar um desses agora Sobrevivir Eu trabalho Na área da saúde Eu já vi muito sobrevivente Em coma Deitado Sobrevivendo Está respirando Coração está batendo Mas ele está fazendo o que? Nada Está sobrevivendo Deus não te chamou Para sobreviver Deus te chamou Para viver Não, não Deus não te chamou Para você ser Vivendo coma espiritual Eu vou para a igreja Mas eu não dou glória Eu não participo De reunião Eu não participo De jejum Não participo Não, sobrevivente Sobrevivente Eu não desviei Mas também não estou dentro Eu estou sobrevivendo Não, Deus falou Não, eu chamei você Foi para ficar vivo Ativo Funcional Na minha casa Eu passei por esses traumas E quando minha mãe Deu por conta Quando minha mãe percebeu Eu com 12 Para 13 anos Eu já estava me prostituindo Eu já estava Eu não posso dizer Garota de programa Porque garota de programa Embora Não é Uma referência E não deixa De ser pecado Na minha cidade Não tem nem estrutura Para garota de programa Não venha pegar Eu abaixo Garota de programa Ela Ela faz um pecado De luxo, né Porque o diabo Ele sabe Onde nos acorrentar Não, eu era Prostituta mesmo Eu era uma mulher De rua Que eu Vendia E emprestava Ou dava O meu corpo Uma mulher de rua Se você sair na rua Aqui de Cajamar E você ver uma negra Drogada Bêbada Seminua Dançando Gritando na rua Você vai falar assim Olha A pastora Sandra Era assim Eu era assim Uma menina Sem direção nenhuma Uma menina feia Graças a Deus Que a feiura Saiu de mim Deus é bom Faz a gente linda Ei Se eu mostrar para vocês Eu era uma tripa de magra Perna rasada E feia Feia Meu Deus Você olha para mim E fala Que dó de mim Satanás E acabar comigo Ainda bem que Deus Pegou eu depressa É A misericórdia de Deus Nos alcançou Você só é bonito Porque você tem Jesus Viu Não Se tirar Jesus De você A gente só é bonito Porque tem Jesus Tirou Jesus Da gente Acaba com a gente Não Dá uma olhada Quando você estava desviado Dá uma olhada Nas fotos Quando você não servia Jesus A gente fala A misericórdia Não sou eu Não é isso Dá um medo Eu Minha mãe Vendo a situação Que eu estava Minha mãe me vê Na prostituição Na bebida No roubo E ela frequentando O terreiro espírita Ela faz Uma entrega Ela entrega A alma A minha alma A minha mente A um eixo Eu passo Por um sacrifício De sangue Por um ritual De entrega A demônios Senhora Fica de pé Um pouquinho Vou ser chique Equilibreis E quando eu estou pregando Eu vejo como Que uma Bola E Deus Dizendo assim Ela habita No meu esconderijo Se nós fôssemos conversar Há oito Dez anos atrás O diagnóstico Era a morte Mas Deus Tem te restaurado Todos os dias Se tu pudesse olhar E contemplar O quanto Deus te ama E ele diz assim Eu vim para Reafirmar esse amor Por ela Porque todas Essas dores Que você passou Todas as coisas Que você viu Ou viu Famílias Que foram destruídas O eterno diz Eu estou realinhando Tudo Estou restaurando Tudo E hoje não é mais você Quem fala É eu quem falo E diz o Senhor Eu te amo Ah E ele manda dizer Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Descansará Deus está trazendo Descanso E dizendo A tua família Está blindada Só eu Deus Quem te guardo Aplaude a Jesus Ainda Tem aleluias Tem glórias Aleluia Enquanto A minha mãe Faz aquele ritual Ritual demoníaco Entregando o meu corpo Essa entrega Que ela faz É uma entrega Que exige Que eu seja Afastada De todo e qualquer Contato humano A partir do momento Que a minha mãe Entrega os orixás As xus É dito assim Hoje A partir dessa data Ela não tem mais direito A ter contatos íntimos Seja com homem Ou com mulher Agora ela é do xu E eu começo E eu começo a servir A esse xu Ali no terreno Eu começo A trabalhar Como cambono Naquela casa O que é ser cambono? Cambono é servir Os guias Os cavalos Que recebem As entidades Olha como Deus É maravilhoso Lá no terreiro Tem o nome De cavalo Fardo pesado Aqui você tem nome De filho Fardo lefe Ainda bem Que tem gente Que entendeu Lá no terreiro Você carrega O peso Do pecado Aqui você carrega O peso Da graça Da misericórdia Da bondade Do nosso Deus Você não é cavalo O que você está carregando É um fardo de filho Um fardo lefe Você suporta Você aguenta Deus jamais daria algo Para você Que você não pudesse Suportar Tem um homem negro De camisa branca Fica de pé Meu querido Enquanto eu estou falando A respeito De filho O meu Deus Diz assim Eis que eu Teu Deus Eu vou Adiante de ti Eu vejo Uma dor Dentro do lado Uma frustração E o eterno Está dizendo Eu vim Para sanar Essa frustração Eu vejo Deus trabalhando Na tua vida circular Financeira Porque alguns Dos seus familiares Têm olhado e dizendo Onde ele põe a mão Não dá certo Parece que a vida financeira Até ele não vai para frente E aí vem tantas coisas Na tua mente Guerras espirituais Mas o joel eterno Diz assim Eu vou te alavancar Ainda esse ano Enquanto alguns Estão preocupados Com a sua situação De hoje Deus está dizendo Eu vou te dar asas Para voar Como águia Você terá Para emprestar E não vai mais Precisar Pedir emprestado Diz o Senhor Dos exércitos Aleluias Nós estamos em casa Eu e minha mãe Servindo Ao exército Do inimigo Uma flecha Não polida Porque quando a flecha Não é polida E o dono do arco Não tem direção Porque o diabo Não tem direção O diabo Ele dá tiro Para todos os lados Não, não é Ele não dá tiro Só na sua casa Ele dá tiro Para todos os lados Aquele que ele conseguia Acertar Não, porque isso Para esse negócio Se fazer de vítima Só eu tenho luta Só eu sou O próprio Vida O céu O azar Não O diabo Ele dá tiro Para todos os lados Aí a quem Ele conseguia acertar Não é Se você está aí de vítima Ele fala Aceitei Porque o diabo Ele só sabe Aquilo que a gente fala Tem dores Que eu carrego Que eu não falo Eu vou dar o gosto Para ele mexer nessa ferida Vou nada Eu passo gemendo Mas não conto Eu passo chorando Mas eu fico ali Só em pensamento Dizendo Deus Quebra esse arco Senhor Quebra Não deixa eu ser ferida Nesse lugar Não deixa mexer Com as minhas emoções Me ajuda Senhor A sobreviver A viver Viver Cheio de vida E superando A cada dor Lá naquele terreiro Eu vi minha mãe Vi minha mãe Vi meu tio Meu tio Minha mãe era analfabeta E eu também Mas o meu tio Era um homem informado Doutor Gerente de banco Um negro chique Eu vi Eles possuídos De demônios E lambendo catarro No chão Os cavalos Escarravam Os cambonos Escarravam E eles Escavalam Possuídos de demônios Todos tortos Lambendo Catarro no chão Eu vi Galinha passando Viva A minha mãe Meu tio Pegar galinhas E Matar no dente E beber o sangue Não Tem hora Que tem Pessoas cristãs Que falam Meu Deus O sangue de Jesus Tem poder Você por muito menos Que isso Está desviando Você por muito menos Que isso Ah não Ah eu passei ali Apóstola Não me deu Paz do Senhor Vou mudar De ministério Ai você viu Fizendo camiseta Frecha Na mão do valente Frecha Para Mulheres como Frechas Para a vida Não fizeram Para mim Não vou mais Para de ser dodói Para de ser mole Não é possível Que você não tenha Condições de ser humilde Suficiente De chegar Para uma dessas Minas E falar Onde que foi Feita essa camiseta Eu quero Eu sou dessas E vou Faço igual Donozinho Põe o brilho Estou nem aí Chego toda linda Falou também Não usei no dia Mas estou usando hoje Para de ser dodói Ai Chamaram Todo mundo Só não chamou eu Se ofereça A casa é de Deus A casa é de Deus Nós não precisamos Para ir na casa De sua mãe Você precisa ser convidada Não Você precisa ser convidada Então sua família Precisa ser sarada Porque meu filho Ele chega Ele abre a geladeira Outro dia Eu estava curtindo Uma água tônica Fazendo um ritual Com a minha água tônica Uma latinha só E eu estou lá Esperando o momento Ápice De eu sentar no sofá E beber água tônica Está lá Uns três, quatro dias Eu abro E falo Não, amanhã Chegou meu filho Fazer o seu Oi mãe Abriu a geladeira Pegou a água tônica Tchau Eu pensei Como assim A minha água tônica Porque é filho Ele viu que eu dei Com os olhos Meio assim Ele falou O que foi Nada E ele está errado Não Ele é meu filho Nessa liberdade Fui eu que dei para ele Sabe o que eu estou dizendo Para você Jesus já deu liberdade Para você Para com esse negócio De fazer manhinha Ai sabe Vai ter uma conferência Lá Eu queria tanto Levar um vaso de flor Eu queria ficar Responsável do banheiro Eu queria passar Pando na cadeira Então vem Você é filho Para de frescura É filho Ai mas como que eu chego Eu chego com essa cara linda E falo Pastor Cheguei com um pano Vitorioso Banhado no óleo De peroba E eu que vou limpar As cadeiras hoje Pronto E limpa E tudo bem Você é filho Eu estou lá no terreiro E eu Lembrei disso Não faz muito tempo E eu quero Relatar isso no meu livro Porque eu lembrei Não faz muito tempo Eu me apaixonei Por um Por um jovem Eu sendo jovem Ele também jovem Ambos jovens E de indas e vindas Eu falei que não é Para jogar as garrafinhas Porque eu tenho que levar Uma garrafa dessa em casa No nome de Jesus Pelo amor de Deus Não, não, não Não, gente É coisa chique Vai estar na minha geladeira Com água da torneira Quem foi em boitu Vou ficar ligada Não, vou deixar de beber Porque é água da torneira Eu falo Vou beber Ele Não, mas é lindo Eu já vou fazer Minhas formes Quando Eu me apaixonei Por esse menino Por esse jovem E eu também jovem Amor de adolescente Fora da casa De Deus Tem jovens Adolescentes aqui É namoro Viu, gente Namoro Não é ficar apertando A gente Pegando aqui Pegando lá Namoro É conhecer Dialogar Observar Como esse homem É com a mãe dele Porque se ele não for legal Com a mãe dele Não é legal com ninguém É olhar essa menina Se ela não é preguiçosa Dorme até meio dia Como que ela vai ser dona de casa Aí você vai viver comendo miojo E pão com ovo Não, porque às vezes Está toda apertadinha No saltinho Mas não sabe lavar uma louça E aí a mãe fala Ai, deixei namorar Porque se não deixar Você sabe, né Melhor deixar namorar Eu vendo Do que namorar escondido Então agora, filha Pega essa palavra Para você Está namorando Então começa a lavar louça Fazer feijão Começa a queimar panela Na sua casa Você ajeita Não, porque a vida de casada É essa A vida de adulto É isso Trabalhar Dormir E pagar boleto A vida de adulto É isso Depois que a gente cresce Eu tinha uma fúria Para fazer 18 anos Depois que eu descobri Que ia trabalhar Pagar boleto E dormir Antes disso Eu não tinha nada Dessas preocupações A minha mãe Eu começo Paquerar Paquerar esse moço Esse moço Começa a me paquerar Nós começamos a namorar E namoro sem Deus Começamos a ter intimidades Tudo que você faz antes Fora do caminho Fora da vontade de Deus Vai te trazer marcas Pastora Seu filho não é uma benção Lógico que ele é Mas eu poderia ter evitado Tantas dores De ser uma mãe solteira Poderia ter evitado A dor da rejeição Da família do outro lado A minha mãe foi muito esperta A minha mãe foi muito inteligente Deixa eu voltar só um pouquinho Quando eu engravidei Lá no terreiro No terreiro O meu corpo Pertenceu a Exu Eu acordava de madrugada Eu sentia Os demônios Virem manter Relações sexuais comigo Eu acordava com dores Mordidas Na perna Marcas de unhada No pescoço Na costa Nas minhas partes índrias Eu sabia O que estava acontecendo Quando eu fiquei grávida A primeira coisa Que aconteceu Eles me excluíram Do terreiro O Exu Não vinha me visitar mais Eu já não podia mais Entrar na ala Onde tinha os trabalhos Eu podia ficar Do lado de fora Eu falo assim O diabo está mais decente Do que nós Né? Porque agora Se a gente faz alguma coisa O pastor quer corrigir A gente sai A gente Muda de cidade De casa Mas correção Eu não aceito Ei querido É só a correção Que mostra o amor Por nós Talvez o apóstolo A bispa Chamou você para perto Dizendo Vem cá Está errado isso aí Não está certo Esse negócio Ficar sentando no colo Do namorado Não está certo Do namorado Dormir na casa E vice-versa Não Minha mãe deixou Não Aceite as discussões Do seu líder espiritual Aceite as discussões Ele só quer seu bem Se ele estiver mandando Você matar Roubado Aí pelo amor de Deus Aí não é líder Né? Então Aceite Eu fui disciplinada Por conta dessa gravidez Eu dou graças a Deus Estou fora do terreiro Estou grávida Ganhei meu filho Meu filho é uma Benção Um negro lindo Gente Pensa numa mulher Que fez um filho bonito É eu Nossa Se deu os dois netos Para mim Magnâmico Tenho meu filho E Nesse tempo Da minha gravidez Foi um tempo Muito difícil Muito dolorido Um tempo De falta de carinho De afeto De alimento De falta de tudo Mas foi o tempo Em que Deus Escolheu Para me polir Deus Escolheu esse tempo De dor De dificuldades Para polir Você Não talvez Quem esteja Passando por dores Ou seja Nem você Seja um filho Seu Seja um neto Seu Deus está dizendo Estou usando ele Não ele mesmo Para polir Você É ele Eu aquela flecha Sem direção Sem rumo Uma menina desenfreada Com uma criança Para tratar E eu Vou Para a prostituição A minha mãe Me pega Minha mãe Macumbeta Alcoólatra Ruim Eu nunca contei isso Porque eu lembrei Esses dias No meu serviço E comecei a dar risada Eu falei Dona Adita Dona Adita me pega Paga um táxi Eu tenho 60 anos Vou fazer Minha mãe pega um táxi Eu com o bebê No colo Eu tenho duas situações Da minha mãe A primeira situação É essa Eu vou no baile A minha mãe Posso ir no baile? Ela falou Pode Só que o seu filho Vai mamar 3 horas da manhã Eu falei É na mamadeira? Ela falou 3 horas Tem que estar aqui Para dar mamar Para o seu filho O filho é seu Eu falei Ah eu vou Ela não vai nem lembrar né Me arrumei E parti o baile Cheguei lá no baile Dança daqui Dança dali Quando deu 3 horas Da manhã Quem está na porta Com a criança Minha mãe Olha é Mais fácil Dar mamadeira Do que até lá Mas ela foi Com a criança Chegou e falou Eu não tenho filho Toma É ruim não Para de querer Ser mãe Do seu neto A responsabilidade É do seu filho Ah não filhinha Pode ir Que a mamãe cuida Depois fica Agora não pode sair Porque o neto está aqui Para de ser mãe Do seu neto A responsabilidade É dos seus Filhos Você é vó Ah a mãe fala Não não faça isso Vem a vó Não Não para Você é vó Vó é para escragar mesmo E mãe é para corrigir Cada um no seu lugar Não é Mãe é para corrigir E nós vó Fica na boa Quando está sozinha A gente chupa sorvete Escondido Come bala Come bolacha de noite Quando a mãe chega A gente fala assim Fica quieto Daí a mãe fala Mãe Vovó A minha mãe descobriu Porque deu dor de barriga Sabe que está na casa da avó Sabe que a avó vai escragar Mas você não é mãe Tem avó que quer bater Na criança Quer educar A mãe vai falar Não, para de corrigir o menino Você já criou sua filha Agora a responsabilidade É de você Amar E paparicar seus netos Tem casamentos Que são destruídos Porque a avó A sogra Não sabe o lugar dela Chega na casa da filha Fica dando palpite Ai filha Esse vaso verde Não combina A minha casa é dela Você não gosta de verde Não põe na sua Na casa dela Deixa ela Ai mas a minha filha Nunca gostou de verde Só porque a sogra é dela Trouxe ela Ela está com o vaso aí A sogra é dela filha Deixa ela que se vire Que a sogra é dela Cada um na sua fase Minha mãe levou essa criança Para me dar mamar Minha mãe saiu da casa E levou essa criança Se eu vim dar mamar Essa criança não Levou o Jonas Meu filho E a outra fase Eu vejo minha mãe Minha mãe viu Com a minha vida Toda ruim Flecha desmanchada Correndo Correndo desenfreado A minha mãe Veio na prostituição Ela pega Essa criança Pega uma mala De roupa minha A mala Não tinha muita coisa Não A gente nunca teve muita coisa Pegamos um táxi Minha mãe Minha mãe levou Eu num prostíbulo Eu com a criança De um ano Minha mãe Minha mãe levou Num prostíbulo Aquelas mulheres Todas esquisitas Porque o diabo Deixa a gente esquisito Minha mãe Falou pra mim assim É isso que você quer Pra sua vida? Essa é a sua decisão Você quer ser Uma mulher vulgar? A minha mãe Não tinha A presença de Deus Mas ela tinha Entendimento de mãe Você quer ser Uma mulher vulgar? Olha filha O corpo é seu Você faz o que você quiser Só que eu não sou Obrigada a suportar isso Então você fica aqui E eu volto com o seu filho Você vai decidir hoje Não é amanhã Ou você fica Nesse prostíbulo E faz o que você quer Ou você vai pra casa E muda de vida É lógico que eu voltei pra casa Tem muita coisa Que você tá engolindo Ai não aguenta esse bêbado Não aguenta esse alcoólatra Não aguenta esse nóia Porque você tá aceitando Coloca ele no lugar dele Fala pra ele Decide Ah você quer continuar com isso Então você vai alugar uma casa Porque você já tem 40 Não Você não é mãe mais E sustentar Menino de 37 Menino coitado Ele tem 40 anos já Se ele é homem Pra ser viciado Ele é homem Pra bancar o vício dele Você não é frecha? Frecha não tem medo Frecha tem alvo Tem muitos filhos Que não saíram do crime Porque a mãe paparica Sai da cadeia Ai vem cá Meu filhinho tá livre Não Saiu Agora você vai trabalhar Você vai ganhar dinheiro Honestamente Para Você é frecha Você não Acorda Ser frecha é isso Ser frecha é ser polido É ser talhado É ser cortado Ser frecha é permitir sangrar Aonde dói Você acha que é fácil ser talhado? Você acha que é fácil a gente abrir mão Não porque meu filho ele tem 37 anos Você acha que é fácil Eu ter que falar Filho único ainda Você acha que é fácil eu falar não pra ele Quando ele pede pra mim Ele pede com um jeitinho tão Tão de 10 anos Que se eu não me ponho no meu lugar Ele dobra eu Dobra Dobra É eu que tenho que me pôr no meu É Diga assim Eu Eu Tenho que me colocar no meu lugar Tem paz Eu tô pregando O que Deus tá mandando eu falar nessa casa Eu não tô pregando nada mais Nada menos que isso Tem paz que os filhos não amadureceram ainda Porque você não deixou Não O déficit de caráter não é dele É falta de mão forte sua Não Eu passei por isso Meu filho quando ele tinha 21 Até os seus 30 anos de idade Ele mandava em mim É Mandava em mim Ele chegava em casa Olha a chave do carro Mãe Às vezes eu ia a pé na chuva E o bonitão dirigindo o carro E eu falei Eu falei Mas não Eu tô chorando o que Deus deu o carro pra quem? Você gosta de carro? Vai lá e compra um carro Não Se gosta de carro Eu não vou ficar a pé Eu preciso empregar Eu preciso fazer minhas coisas Preciso viver minha vida Você precisa acordar, mãe Esse meninão aí Esse bebezão Já tem 40 anos Talvez ele até casou E voltou pra casa E você tá lá Lavando roupa Pôndo lá Calça Calça Não vai sair de lá mais Não vai Você vai carregar ele o resto da sua vida agora Não Não deixa confortável o ninho não Põe esse negão Esse homem aí Pra correr É Não deixa confortável não A gente ri de nervoso Não é? A gente ri de nervoso O que rima é de nervoso Fala Porque como que eu não entendi isso? Porque eu demorei pra entender Eu ficava Endividada Pastor Endividada Quando eu falo endividada É contas que eu não tinha condições de pagar Pra poder Sustentar As vontades do meu filho Pastora É certo É errado Já é errado Tá endividado Já é errado Então eu não posso nem falar Se for fazer dívida Faça por você Não Largue mão de querer ser o que você não é Aceite quem você é Porque quem gosta de você Ele não gosta pelo que você tem Ele gosta pelo que você é Né? Então Ai não Tô namorando Eu preciso comprar um vestido novo Pro meu namorado ver Filho A cara é a mesma Tudo é o mesmo Não é a roupa que vai mudar Então Eu vou ficar linda Eu vou ficar bonita Mas eu não vou gastar mais Do que eu posso Pra impressionar alguém Você não precisa gastar mais Do que você pode Pra impressionar alguém Você não precisa viver No consignado Pra provar Que você pode ter carro Que você pode ter casa Não Você pode trabalhar Na sua gestão Na sua gestão financeira Pra você comprar O seu carro à vista A sua casa à vista Pra entrar num consórcio Não, hein Começa a ter educação financeira A primeira A primeira educação financeira Que você tem que ter É os 10% do dízimo Passou lá Mas não sobra Mas dízimo não é sobra mesmo Dízimo é devolução Dízimo não é sobra Porque se eu for esperar Sobrar 10% do meu salário Pra dizimar A gente fica com medo De faltar gás De faltar luz De faltar o batonzinho O rímel Né? E aí a gente fala Sai, não vou dar o dízimo Não, o dízimo Isso aí é educação financeira Você recebe 100? Não Eu recebo 90 Porque 10 É do meu Deus Flecha polida Ela é Ela tem educação financeira Ai, mas eu sou uma gastadora compulsiva Segura esse compulsivo Aí ele reprende No nome de Jesus É Sai sem cartão Sai sem celular Sai sem bolsa Ah, tudo não Porque eu vejo Quando eu vejo Já pá Fiz fix Não, então eu vou sem celular Pronto Porque eu posso ter certeza Que tem muita coisa Que a gente compra E quando chega em casa Você fala Por que que eu comprei isso? E fica lá com a etiqueta Olhando pra cara Da gente maior A gente vira Põe, vira Põe, põe O espelho de loja Deve ter algum segredo Deve ter Você não vai falar Ah, não vou comprar mais sapato Não vou comprar mais roupa Aí se arranca no tapoé É de nervoso, né filha? Justei agora É, vou fazer economia Não vou comprar sapato Não vou comprar Tapoé Educação financeira, gente Socorro, Deus Educação financeira Sua família podia estar melhor Ah, não, não é Deus Que não te prospera Não, não é isso Porque depois joga A culpa em Deus Ah, Deus não me prospera Tanta gente não me prospera Não é Deus que não te prospera É você que ainda Não aceitou ser polida Nas suas finanças E viver com aquilo Que Deus te deu Dizendo assim Não, 10% é do meu Deus E desse 90% Eu vou gastar 50% e 40% Eu vou guardar Guardar como? Só parando de gastar Eu confesso hoje Hoje Se eu decidi hoje Se eu decidi Não é que eu decidi Mas se eu decidi hoje Que eu vou comprar sapato Só em 2024 Eu vou ter sapato Para todos os dias Se eu decidi hoje Você tem muitos sapatos, pastora? Olha para o seu marido Quanto sapato ele tem No máximo 3 Ele não está vindo No culto do calçado? No máximo Um tênis, dois sapatos E um chinelão Que ele fica usando em casa Por que você quer 120 pares? É simples assim Educação financeira Ai pastor, mas é que eu preciso Não, se você tiver um bege Um cordeiro Vou ajudar vocês Mulheres agora Se você tiver um bege Um cordeiro rosa Um pink, um azul Um vermelho Já deu Se tiver um de cada cor 20 pares de sapato Para nós dar umas 5 botas Mas a gente quer mais Ah, compra o vestido Já tem que comprar sapato Tem que comprar bolsa Tem que comprar Não, faz uma gestão financeira Na tua vida, mulher Valoriza o suor Do seu O suor Do trabalho da sua família Olha, pega aí Frecha polida Ela não sustenta marmanjo Casou Tem responsabilidade Não, não vou desamparar Meu filho Não vou desamparar Ninguém Desamparo é outra coisa Desamparo É quando aquela pessoa Está sem condições De fazer De ter Agora, às vezes Você está tirando Obrigada, meu amor Às vezes você está tirando Da sua casa Do seu marido Tirando dinheiro Escondido do marido Falando Filhinho Então, essa aqui Mamãe vai dar escondido Para você Faltando dentro Da sua casa Para sustentar Marmanjo Tenha educação Financeira Deixa seu filho Crescer Deixa seu filho Ser adulto Se nós formos Conversar com homens Com mais De cinquenta anos Nessa casa Eles começaram A trabalhar Com seus dezesseis Com seus quinze anos Lavando carro Entregando panfleto Sei lá Andando de bicicleta Algum serviço Fazia Seu filho não vai morrer Se trabalhar Ah, o conselho tutelar Não deixa Manda o conselho tutelar Vai lá na sua casa Ele está trabalhando É, manda o conselho tutelar Não deixa ele trabalhar Mas deixa ficar no bar Até meia noite Então não Fala para o conselho Vem aqui na minha casa Educa o seu filho Para ser homem E mãe E mãe educa a sua menina Para ser a mulher Sabe o que é ser a mulher? Não precisar casar Para sair de casa Sabe? Ser a mulher É estudar Fazer uma faculdade Se amar Não precisar Ter aprovação de ninguém Para dizer Você é linda Não sei Eu olho no espelho E falo Meu Deus Que negra é essa? Eu fico admirada Comigo mesmo De tanta beleza Que Deus derramou em mim Você precisa se amar A esse ponto E dizer Eu, eu, eu Eu sou linda Não Frecha é isso Frecha não espera Elogio de ninguém Aí eu pus Será que eu não estou barriguda? Você sabe Que você tem barriga Não é uma roupa Que vai tirar Vai diminuir Vai aumentar Você sabe Você sabe Que você usa 50 Você sabe tudo isso Então olha e fala Eu me amo Como eu sou Eu me amo Nesse tempo Eu sou uma Deus vai me usar Sim, Deus vai me usar Não, ah Eu tenho um problema De diabetes E A maioria que está aqui Se não for a maioria Eu não vou falar mais O nome da bolacha Porque é desaforo E não quero que ninguém fale também Porque eu tenho Quase 200 lá em casa Já é para estar Para a fábrica Fazer sociedade comigo Eu sou apaixonada Por uma bolacha É essa E eu tenho diabetes E eu como mesmo Eu como de pegar 3, 4 pacotinhos E comer 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 E a diabetes Lá em cima 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 E eu falava assim Ai Deus Eu não vou aguentar Ai esse chamado É grande Mas eu não vou aguentar E Deus falava Você não vai Que essa diabetes Essa montanha de bolacha No corpo Dá uma segurada Porque vai aguentar O chamado como Então eu falo Se cuida Né Hoje Eu como Como bolacha Ainda amo Mas como moderadamente Bebo bastante água Faço caminhada Estou fazendo pilates Estou fazendo fortalecimento Da minha perna Porque eu tive derrame Mas tudo isso Requer investimento Eu gastava Sabe no que? Sapato 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 E a saúde Não tinha um plano de saúde Tem que ficar na fila do SUS E falando mal do SUS Ainda É olha A consulta daqui 3 meses Um sapato seu Paga um convênio Um vestido seu Paga um convênio Educação financeira É a gente que decide Como vai fazer Com o dinheiro da gente Frecha polida Tem equilíbrio Diga frecha polida Frecha polida Tem equilíbrio Tem equilíbrio Financeiro Financeiro Eu Minha mãe me leva A viver essas cenas E nas cenas Dessa vida Deus usa uma frecha Pequena Diga uma frecha Uma frecha Pequena Pequena Não importa o tamanho da frecha Importa na mão De quem ela está As vezes você diz assim Mas eu sou tão pequeno Mas a mão De quem você está É grande A mão de Deus É grande Não Você pode ser pequena Sua empresa pode ser pequena Sua família pode ser pequena Mas a mão do Deus Que te trouxe aqui Ela é uma mão grande Uma frecha pequena Vem aquela mulher vulgar Eu vou precisar de relógio Porque eu sei que eu vou até meia noite Se deixar Eu não vou olhar então Eu só perguntei assim Para fazer charme Está muito fácil Não vou olhar Depois eu acho Eu juro que eu acho Enquanto Eu estava numa frecha Sem direção Porque quando você é uma frecha Na mão do inimigo Você é uma frecha Sem direção Guarde bem isso Se você chegou aqui hoje Tudo que está sendo falado Suave Claro É Deus te dando direção Você não é um falido Você não é um fracassado Você não é um endividado O que está faltando Para a tua vida É uma direção É isso Quando eu falo de economizar É Deus polindo essa frecha É Deus confrontando Com a verdade Dizendo a senhora Você poderia fazer dessa forma Você poderia investir desse jeito Você poderia tirar isso Você poderia deixar aquilo Você poderia melhorar nisso E é duro ser confrontado Porque é duro Olhar para mães E quando eu falo Olhar para mães Tem um espelho bem grandão Na minha frente E dizer assim Libera esse marmanjo É duro Falar assim Deixa o seu marido Ser pai Se ele teve outro filho Fora do casamento Ou antes de casar Sei lá que jeito Que chegou essa criança É dele Ou você teve Então deixa essa mulher Ser mãe Tem marido que casa Com a mulher Já leva a criança Aí fica jogando na cara Esse aí não é meu E começa a tratar o dele melhor Isso aí tudo isso A frecha Ela tem alvo E o alvo dela É Cristo O alvo dela é Ah não Olha o furo da frecha Da frecha Não é para machucar Dura O furo da crecha É para cura Sabe Não, não Tem coisas O punhal O punhal é para ferir Mas a frecha É para curar Você não pode ser Uma frecha desenfreada Você não pode ser Uma frecha Sem orientação Você não pode ser Uma frecha Sem voz Você não pode ser Uma frecha Que vem num culto Você quer pular Você quer chorar Você quer falar em línguas Você quer receber Eis que eu te digo E voltar para casa Do mesmo jeito Não resolve Você precisa ter Uma fé Racional Em Cristo Cristo é mudança De vida É mudança de caráter É mudança de posicionamento Esse nome é profético Frecha Frecha Ela tem alto alcance Ai Alcança longas distâncias Enquanto você está aqui Essa palavra está sendo lançada Está atingindo sua casa Está atingindo suas famílias Não, querido Você está sendo polida Para quando chegar lá Você chegar diferente Eu vim Para Jesus Através de uma frecha pequena Eu amo criança Eu não tive o privilégio De ser criança Minha infância Foi roubada Muito cedo Eu não tive o privilégio De ser criança Foi roubada Pelos meus pais Pelas pessoas Da minha cidade Eu não tive o privilégio De Poder entrar na casa De uma amiguinha E dizer Ela é minha amiguinha Porque eu não O meu perfil Não era perfil De amiguinha Então não dava Para entrar Então hoje Eu trato com muito carinho As crianças E falo para os pais Cuide dos seus filhos Não é responsabilidade Do pastor Não é responsabilidade Do professor É sua responsabilidade Educar seus filhos Eu chorei Com a tragédia Na cidade de Brumenau Imagino as dores Daquelas mães Que deixaram o lugar Que nós temos Como lugar seguro Mas nós sabemos Que nosso Deus Vai consolar o coração Dessas mulheres Consolar o nosso também Mas que Nós sejamos frecha Para levar o evangelho Porque enquanto Nós estamos levando o evangelho Pessoas de caráter Torpe Estão sendo convertidos Parando de ser Frecha desenfreada Sem ser polida Para se tornar Como eu e você Uma flecha com caráter Uma flecha polida Na mão do valente Uma criança olhava Para essa mulher aqui A menina Dezoito anos Ela olhava para mim E ela dizia Sim Ah Sandrão Eu chegava Num culto assim Pastor Chegava bêbada Semi-nua E gritando Quantas vezes Eu tirei minha brusa Na porta de igreja Quantas vezes Eu rebolei Na frente de pastor Eu morro de dó de diácono Eu trato diácono Com tanto carinho Porque eu dei tanto baile Para diácono Meu Deus do céu Glória a Deus Que Deus me livrou disso Os diáconos Que continuem na unção Porque não é fácil De dar com pinguço O pinguço é complicado Eu ia bêbada Na porta da igreja Para dar escândalo E ali uma criança Os adultos Eles olhavam para mim E eles tinham repulsa Do que eu era Eles tinham vergonha Da mulher que eu era Mas essa criança Olhava para mim E ela dizia Ah Sandrão Se tu soubesse Como Jesus Te ama Porque criança É flecha Criança não olha Com o mesmo julgamento De um adulto Criança olha De igual para igual E quem sabe Essa menina Olhava para mim E dizia Coitada Está correntada Eu preciso levar Jesus até ela Coloque a mão E diga assim A partir de hoje Eu preciso levar Jesus para alguém Não Eu preciso ser Uma flecha Que leva o evangelho Para alguém Você precisa disso Essa menina Ela não olhava Se eu estava nua Ela não olhava Se eu estava bêbada Ela não olhava Se eu era prostituta Ela só dizia Se você soubesse Como Jesus Te ama Essa menina Com seis aninhos de idade Ela vai na porta Da minha casa Eu De todos os amores O maior amor Que eu experimentei Até hoje Foi de Deus Ela vai até a porta Da minha casa Ela chega na porta Da minha casa Sorrindo E ela diz assim Sandrão Vai ter uma festa Lá na minha igreja E o meu pastor Disse que quem levar Um visitante Vai ganhar um presente Eu falei Ela falou A minha visita É você Eu olhei para ela Como eu Uma mulher que Assistia Os cultos Com copão de pinga Com limão Na frente da televisão Na frente da televisão Eu e minha mãe Bebendo pinga E assistindo R.R. Soares Eu lembro que uma vez R.R. Soares Disse assim Você que está com o copo De pinga na mão Eu e minha mãe Choramos tanto Oi é nós É nós E dá-lhe pinga Isso aí Isso aí é um alerta Para os crentes Os programas de televisão As lives Não é para você É para esses Para os pingus Para os noia Para os alcoólatras Não é para Não, ai Eu estou cultuando Em casa Tem gente que até hoje Não voltou da pandemia Não, não é para você É para eles que estão Com copo de pinga na mão É para eles que estão Com cigarro aceso Eu dou tempo Quando acabou a pandemia Na pandemia eu fiz Não sei se eu fiz muito Porque quem faz para Deus Nunca é muito Eu fiz algumas lives E aí acabou a pandemia Eu continuei assistindo live Um dia eu me pego Num frio Estourei pipoca Um copão de chá quente Coberta Deitei no sofá E estou assistindo Meu pastor pregar Culto ao vivo Lá ele pregando E eu lá em casa Na live E Deus falou Cinema agora filho Eu falei Entendi tudo Entendi tudo Larguei minha pipoca Passei a mão Minha roupinha Cheguei 15 para as 8 Na igreja O pastor falou Eu passei Está na hora de acordar Gente Até quando Na frente da televisão Só na live Vem para o culto Adorar a Deus Ai O pior de tudo Que quando estava no Covid Chorava com a máscara Que vontade De ver os irmãos Agora que não pode usar a máscara Que raiva Não estou podendo nem olhar Na cara dela Decide O que você vai fazer Decide Aquela menina Fala de Jesus Para mim Fala Fala de Jesus Dizendo Sandrão Se você soubesse Como Jesus te ama Não Você não precisa De exegese De homenêutica Homenêutica Não Você não Você não precisa subir Aqui E bolando Que o Beneprácido Do benevolente Do inefável Não Para falar de Jesus Você precisa ter Jesus Dentro Não É muita pose Para pouco evangelho É muita pose Não Tem gente Que só Porque é salvo Acha que é melhor Do que a gente Que também é salvo É muita pose Com a pouco evangelho Então Tira essas Frescuras Humanas Sai para a rua Vai para as biqueiras E fala Jesus te ama Porque pregar aqui Cheirosa Linda Usando um perfume Importado Eu estou hoje Tá bom Peguei Não Parei de guardar perfume Eu uso mesmo agora Estou usando um perfume bom Ganhei Mas é bom Estou usando um perfume bom E vim me abraçar Dizer Ai Sandra Como você é linda É fácil Eu queria ver você Atrás da Sandrão Aquela mijada Aquela suja Bêbada Alcoólatra Da prostituta Não para com essa frescura De que você é super mega crente É muita frescura Para pouco evangelho Vai para a rua Vai ganhar almas Abaixa esse nariz Abaixa da presença de Deus E ó Tem muita alma lá fora Fala Ai não Porque agora eu sou A quarta pessoa da trindade Ah Você é humano Você é humano Ah Que é isso Acorda Não Tem gente que é pastor Pensa que é pastor Pensa que é semideus Não Você só é bom para mim A partir do momento Que você abaixar O seu nariz E dizer Eu estou na favela Eu estou no presídio Eu estou ganhando almas Para Jesus Falar Esse cara é bom Esse cara É o cara Eu saio na rua Vou contar um segredo Para você Eu saio na rua As pessoas assustam Eu também assusto Eu cheguei aqui Falei Bah Eu preciso tomar Pelo menos um gosto de café Eu estava aqui Meio com tremedeira A glicemia baixa Parei numa conveniência E aí a moça falou Não é a senhora Não posso falar Eu falei Só ela Ai eu quero ter uma foto Com a senhora Aquela choração Falei Tira Tira Tirei E Sou parecidinha Não é à toa Que meu nome é santa É parecida Falei Tira Tirei foto com ela Tirei foto com outra moça E já falei de Jesus E já orei para ela Dentro da conveniência Falei Vamos ver Vem cá Eu quero orar para você Já orei Já falei Que eu ia estar na igreja aqui Já convidei ela para vir E ela falou Que vai ter tal horário ali Está tudo certo Aí algumas pessoas falam Ai mas a senhora é tão simples Ou por que não ser simples Se o que você carrega É Jesus Cristo Por que ser diferente disso Sendo que o próprio Jesus Se misturou com todo mundo Enquanto alguns estavam julgando Prostitutas Leprosos Jesus estava andando E estava curando Estava transformando Estava a linha Ah não para É muita frescura Gente Nós somos humanos Nós somos iguais Nós só temos um privilégio Nós conhecemos Cristo Esse é o maior privilégio Do resto Nós somos todos iguais E posso falar E posso falar para você Posso falar Deus ama o pecador Não, não vem com esse negócio Que você não peca não Que você peca sim Eu vinha vindo Eu vinha com uma montanha de carro Falei para o marido Eu acho que é aqui a igreja Daí Deus falou Muito famosinho Eu falei Ai perdão Deus Eu tenho que fechar Esse aniversário Aqui Eu querendo me aparecer Falei Não, sou bêba A gente tem que se pôr No lugar da gente Maior é Deus A gente é filho Nós precisamos nos posicionar Para com esse negócio De achar que porque você é profeta Porque você é apóstolo Você tem que Tem gente fazendo corredor Para apóstolo passar Para com isso gente Se não for amor às almas Para que é que eu vim? Se não for simplesmente Para adorar a Deus Para que é que eu vim? Se não for simplesmente Para atrair a atenção do mestre Para que é que eu vim? O dia que você for Para mim A sua filha não sabia Agora da minha gente Mas ela vem sempre Eu vou pedir para o meu pastor Se ele deixar eu vim Eu dei risada Porque o pastor dela sabia O pastor dela sabia Eu falei Imagina que o pastor dela Vai deixar ela ir comigo No terreiro Até Tapaque Ah, meu amor Quanto cemitério eu fiz Quanto túmulo eu abri Quanto a boca de saco eu misturei E hoje eu tenho medo de barato Deus me fez Rainha Não sou mais uma obra não Segundo sapo na mão Imagina Eu falo com as mulheres Que mulher que sabe trocar gás aqui? Que é casada Que é casada E sabe trocar gás Não troca mais Pega a dica Não troca Essa é a rainha Ai amor Acabou o gás O homem se sente Nossa ele chega Ele pega o botijão de gás Faz pose Não troca não Deixa ele Ele já sorri Dizendo é isso Não é? Não Eu já troquei Eu já troquei a lâmpada Já troquei o gás Você demora Você amora Imagina Cruza a perna Filha Põe um batom Põe um salto alto Fala bem Acabou o gás Por que você não trocou? Ai bem Eu esqueci Como que troca Eu estou com medo De estourar Você vai ver Esse homem Fica top Você vai aprender Você se portando Como rainha Que você é Você vai receber Presentes Do rei Da sua casa Tem muita mulher Que está com Homem banana Porque ela é uma mulher E abacaxi E a mulher Abacaxi Só pode ter Homem banana mesmo Ela é mandona Ela vai na frente Ela vai chegando E abrindo porta De carro Vai entrando Não Fica leve Filha Dá uma de boba Na porta do carro Fica ali fora Se não abriu Não entra Você não vai entrar Bebou Começa a treinar Hoje Começa Não Põe esse homem No lugar dele E falar Eu sou Rainha E eu quero ser cuidado Por um rei Larga a mão De ser um abacaxi Não quer ser frete? Eu estou nervosa já Eu vou começar A dar risada Que nem ela De nervoso Ela Eu fui O terreiro Eu fui ciente Eu fui com aquela menina De seis anos Aquela menina Foi numa noite De sexta-feira Comigo No terreiro Para as pessoas Que passaram Pelo candomblé Elas sabem Do dia Do dia É dia Para ele trabalhar Não Se eu fosse você Eu levantava a mão Para o alto E eu glorificava ele Porque ele está dizendo Eu sou Deus Que trabalho de dia E de noite Incansavelmente Incansavelmente Em seu favor Ele não precisa De sexta Não Se Deus quiser fazer Na segunda Ele faz Se Ele quiser Fazer Agora Ele faz Agora Que bom Que o Senhor Levantou a mão Interessante Que Quando o Senhor Levantou a mão Eu já ia entregar O que Deus Colocou no meu coração E aí Deus falou para mim Assim Filha Desce E eu falei Tá bom Já entendi Que o Senhor Tenha um relacionamento Íntegro Com Deus A visitação De hoje É o Deus Da restauração O Eterno está dizendo Sou eu o Deus Que começo a restaurar A tua vida financeira Ele esteve No meio Das tuas perdas No meio Dos golpes Que você recebeu No meio Das traições Até mesmo Da sua parentela Tentou passar a perna Mas Deus diz Hoje Eu venho Como juiz Nessa causa E venho trazendo Restauração Financeira Ele mandou Que baça Resolve A dirre Que nome A surpresa Foi o Deus Que vim nessa noite Dizendo Deus está me mostrando Assim ó Famílias Que viraram O bolso Precisava de um papel Assim como Ela arrancou essa página Deus está dizendo, eu estou arrancando essa página De dor Porque tem momentos que tu dobra o joelho e fala Deus, o ano de 2015 Até 2017 não foi fácil Alamanda quebou de acirra Deus está tirando a dores Desse ano e dizendo Eu estou trazendo recompensa para tua lágrima Olha o papel em branco Eu estou reescrevendo tudo novo Relida, releva, soube essa Não precisa mudar de casa Não precisa vender carro, não precisa fazer nada Eu estou escrevendo Tudo novo Diz o Senhor Oh, se é para Jesus tem glória Já vou entregar Aquela menina foi no terreiro comigo Frecha polida Frecha pequena Mas na mão do valente Ela entra no terreiro Eu não lembro Se eu cheguei Eu lembro que eu trouxe ela até o primeiro banco Do primeiro banco Eu a deixo e entro para o lado Onde vai ter o trabalho Existia uma cortina Eu sei que quando abre a cortina Ela está de joelhos Ela senta Nós começamos a bater tabaque Começamos a riscar o ponto A mãe maior Já está com charluto Com pinga Começa a riscar o ponto Fica de pé você É isso que fala É você que fez Essa cacheada aí Isso Você não é cacheada Você senta Tem alguém para colocar a mão No coração dessa menina Eu vejo Deus que cura Feridas sentimentais Te visitando hoje Sonhos e projetos Que foram retalhados E tu diz Senhor eu não tenho mais direito De sonhar E o eterno diz Eu vim para te bolir Na noite de hoje E dizer Eu sou o recomeço Da sua história Lamando Reshibe Andesirra Ah Deus diz Que ficou algumas sequelas Como depressão Algumas falhas Na mente Deus está dizendo Eu vim para curar Os teus pensamentos E trazer você inteira Para que o meu nome Seja glorificado Na presença Quando começa a bater tabaque Para invocar os demônios Aquela menina senta E coloca a Bíblia no colo Irmãos A mãe maior Ela chamou o ponto Três vezes Nada aconteceu Diga nada Aconteceu Ela para e olha E diz Quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo Fui eu Então tira ela daqui Porque o que está nela É maior Do que o que está em nós Ainda bem que você Entendeu nessa noite O que está sobre a sua vida É maior O que está sobre a sua vida É maior Sobre a tua casa Não chega macumba Não chega mandinga Não chega olho gordo Porque o que está sobre a sua vida É maior Vem comigo baterista Oh É maior É maior Oh Eleia Sou de rei Tiobe Assina e baixa Para com esse negócio Que você está debaixo de macumba Que você está debaixo de olho gordo Que você está debaixo de maldição Não Você é flecha Você está debaixo da mão Do Deus Todo Poderoso Deus parou o inferno Diga comigo Deus Deus Parou o inferno Parou o inferno Para que o nome dele Fosse glorificado Deus está parando o inferno Para que o nome dele Seja glorificado Eu vejo o inferno Eu vejo o senhor sentado Atrás de uma mesa Um escritório O eterno diz assim Diga para ele Que tem novos contratos Decai Tchouti Desirra Ele Refaz O senhor vai viver um tempo Extraordinário Elei Tchouti Tchouti Desirra Elei Tchouti Enquanto eu estou Olhando Para o senhor Eu vejo como se A bispa Apóstola Estivesse aqui perto E Deus diz assim Eles são um só Vocês são Tão um só Que vocês já abriram Mão de ouro De carro De casa Em favor da obra de Deus Se eu estiver mentindo O senhor pode repreender Eu aqui Póstola O eterno diz assim Eu começo a trazer Uma restituição Incomparável Sobre a vida Desse casal Que coração Quebrantado é esse Porque a oração Tua é essa Pede para mim O que tu queres Deus Olha Estou arrepiado A oração é essa Pede para mim O que tu queres Porque aquilo Que o senhor quer É isso Que eu vou te dar Tu já não vive Mais a tua vontade Mas tu vive A vontade do eterno Elevanda Elevanda Sude Edebaia Tchou Elevia Terra Bássia Aí Deus veio nessa noite Para dizer Eu estou aqui Elevanda E o que tu disse Eu não vou tirar Nada teu Mas eu trago porção Recalcada Sacudida E transbordante Para a tua vida Aplausos Aquela menina Para sair de casa Para ir comigo no terreiro Ela disse Eu vou pedir primeiro Para o meu pastor É a última É a última É a última Você quer que eu pergunte Filha Nós temos certeza Tem É a última Chave que eu vou entregar Você quer ter vitória E você quer ser Uma flecha polida Na mão de Deus Aprenda a ressaltar Respeitar seus líderes Aquela menina Ela podia ter ido no terreiro No oba-oba Dizendo Aí eu vou com a Sandrão Ela falou Não espere Eu vou pedir para o meu pastor Para com esse negócio Que aí eu vou lá Não estou nem aí Pastor não manda de mim Apóstolo não manda de mim Bispo não manda de mim Deus manda em você E se Ele colocou você Debaixo de uma liderança É porque Ele te Se Ele te colocou Debaixo de uma liderança É porque Ele te Porque se Ele não te amasse Ele falava assim Fica em casa Fica sendo uma flecha Errando Fica sendo uma flecha Dando tiro para tudo Quanto é lado Aí Ora está do lado Ora está de outro Sem direção Não Eu te dei líderes Espirituais Para te ajudar A conduzir você No caminho certo Que pena Que esse relógio É maior que eu Eu quero convidar você A ficar de pé A partir daquele momento Que eu conheci Vocês já fizeram? Tá A partir daquele momento Que eu conheci Essa menina Essa menina mostrou O poder Incomparável De Deus Através dela O amor de Cristo Me alcançou E de uma flecha Cheia de carrapatos De mágoas De dores De feridas Uma flecha Que magoou E foi magoada Eu me tornei Uma flecha veloz Na mão do valente Pastor A senhora tem Alguma dor? Nada que Deus Não possa curar Nada que me impeça De levar A palavra dele As dores Que Deus Permite que eu passe Eu entendo Que as dores De hoje São combustíveis Para que eu venha A pregar a palavra Para você No tempo de hoje Nós só somos bons Quando nós estamos Em tempo de guerra Nós só somos bons Quando estamos sendo Últimos Nós só somos bons Nós só somos bons Nós só somos bons